Fala pessoal, hoje o vídeo aqui é para os haters, para as reitaradas de plantão Calma, hater, fica tranquilo, por mais que você torça pelo meu insucesso, isso não vai acontecer Mas antes eu quero agradecer aqui a cada um de vocês aí que segue o canal Que entenderam a questão da venda do carro, que tirar o tempo de vocês para colocar nos comentários Então, muito obrigado de verdade a cada um de vocês Mas teve algumas pessoas que falaram um tanto de besteira Que é legal de gravar um vídeo explicando para vocês Mas vamos lá, alguns falaram que eu estou vendendo por causa do IPVA Que está virando o ano, o IPVA do carro é muito caro O meu amigo Reiter, se você não sabe, eu vou te explicar O IPVA de um carro híbrido é 1,5% no Rio de Janeiro, Reiter, entendeu? Então faça as contas, um carro de quase 200 mil, que é o caso do Corolla Eu pagaria 2.600 a 2.700 reais em um IPVA Só que um carro de 100 mil, eu pagaria 4 mil reais de IPVA, Reiter Entendeu como é que funciona? O carro híbrido é diferente Mas você não sabia, né? Então você quando comenta, você não sabe o que está falando Eu entendo, é perfeitamente normal Outra questão, falou que não estou vendendo porque eu não estou conseguindo pagar a prestação do carro O Reiter, você não vê os vídeos não Eu trabalho real Além de eu trabalhar, Reiter, eu tenho YouTube Eu tenho rendas de parceria Eu tenho imóveis, já trouxe aqui para vocês Só do imóvel que eu tenho alugado Eu recebo 2 mil reais todo mês Então eu só preciso inteirar mil Então como que eu não conseguiria pagar 3 mil reais, Reiter? Você tem que ver a sua realidade Mas eu entendo isso daí, gente, perfeitamente Sabe por quê? Esse Reiter, ele mora sabe aonde? Ele mora junto com a sogra Ele casou e foi morar dentro da casa da sogra Ele nunca construiu uma casa Ele nunca comprou um apartamento Ele nunca pagou um financiamento de um apartamento Com um condomínio Ele mora, quem faz as compras é o sogro dele Então essa pessoa não sabe o que é fazer uma obra Não sabe quanto gasta para fazer uma obra Aí você vai me perguntar Então com tudo isso que você falou Por que você vendeu o carro? Agora vocês vão entender Eu vou explicar para vocês Eu tinha um valor de entrada para comprar um carro Dei esse valor de entrada Financiei esse outro carro Segundo carro que eu já vou mostrar para vocês E com esse dinheiro que eu tinha de entrada Eu não fazia nem cosquinha nisso aqui, gente Obra gasta Nem cosquinha Agora com o dinheiro desse carro Aí sim eu vou conseguir finalizar Ou quase finalizar a minha casa Porque não parece Mas quem faz obra Ou quem tem feito recentemente Está tudo absurdamente caro É assim, Heiter Mas como eu falei Daqui a pouco eu vou comprar outro carro Heiter, fica tranquilo Eu vou comprar outro carro desse Pode ficar despreocupado Mas antes aqui Isso aqui tem um valor absurdo Isso aqui deve dar mais ou menos A minha casa Eu faço uns 4 a 5 carros desse Entendeu, Heiter? Na minha localidade E quanto mais obra eu faço Mais valoriza, Heiter Entendeu, Heiter? Então fique em paz Se você acha que foi por isso Fica tranquilo Eu continuo achando Continuo achando Mas eu não quero parar a minha obra Eu terei que fazer minha obra pingada E agora eu vou dar um pontapé Direto sem ter que parar a minha obra Como eu expliquei pra vocês Nos vídeos Mas é difícil, né? O Heiter que mora com a sogra O Heiter que prefere De repente Passear com o carrão Mostrar pra todo mundo Que tem um carrão Sem ter uma casa Ou estar com o carrão Mostrando pra todo mundo E o seu filho Colocando no colégio público São valores diferentes, Heiter Aqui eu não me incomodo De estar no Marche De estar no... Cara, eu sou um cara Que eu não tenho... Eu não me incomodo com isso Eu sei o que é a minha casa Eu sei o que é a minha família Eu sei o que é os meus filhos Estudando num colégio particular Eu sei, Heiter Mas você não sabe Porque você mora com o seu sogro, né? Ah, outra coisa que falou também Foi o seguinte Tá saindo do... Tá vendendo Black Porque tá melhor o X Ou porque faz o mesmo dinheiro Que você faz no X Qual foi a pessoa Que mais falou aqui Que você no X Vai fazer o mesmo dinheiro no Black Eu não tenho um vídeo não Eu tenho vários vídeos Falando a mesma coisa A diferença é que No Black você trabalha menos No Black você roda menos Fica até o mesmo tempo de hora Ou mais Mas roda menos no Black Você roda no área nobre Essa é a diferença Se pegar o fim de semana bom No Rio de Janeiro Sexta, sábado e domingo No Black você vai ganhar mais Do que no X Ponto, Heiter Então não adianta Pra você ir pro Black Você tem que ter condições De comprar um carro Black Se você for comprar um carro Black Sem entrada Você vai quebrar Porque o Black não ganha o dobro Como muita gente acha Eu canso de falar Luga um carro Black Faz um teste Se você não fizer isso Meu amigo Vai comprar um carro E vai quebrar E vai botar a culpa no Black Um monte de coisa Se fosse o caso isso Eu não compraria outro carro Black Que foi o que eu comprei Entende gente? Tem gente aqui Que tem carro só porque Trabalha na Uber Eu não Eu gosto Isso aqui pra mim Carro pra mim É uma coisa que eu tenho prazer Eu gosto de um carro bonito De uma roda bonita Independente de Uber Que a Uber não existisse Eu gosto de carro Eu era taxista nas vacas gordas E sempre tinha um táxi pra trabalhar E um carro pra passear Porque eu gosto de carro Mas você não vai entender isso Que você só tem um carro hoje Pra rodar na Uber Você não gosta de carro E eu não tenho como fazer nada pra você Você não gosta de... É diferente gente Isso aqui só quem é entusiasta Quem gosta de carro real Que vai entender essas palavras Que eu tô falando Então por isso Que eu tenho um carro Por isso que eu gosto de carro Mas eu não teria necessidade De ter um carro hoje Hater Entendeu? Conseguiria trabalhar Sem precisar disponibilizar O dinheiro de um carro Mas eu gosto É isso que você tem que entender Mas eu não quero que você entenda Também que eu não sei nem O que você tá fazendo aqui Tem um botão assim ó Dislike Dá nele Dá o dislike nele Que é pra saber Quantos haters tem Quantos fracassados tem Quando eu vejo o botão de dislike É quantos fracassados tem no canal Que eu não sei o que você tá fazendo aqui Tá? De verdade Que pra mim você nem era pra estar aqui Que o canal não é pra fracassado O canal é pra quem realmente quer Trabalhar Quer conseguir ganhar um dinheiro Em meio toda dificuldade Já falei pra vocês Vou voltar a repetir o seguinte ó Se eu quiser ficar um ano inteiro Dentro de casa Fazendo vídeo de reclamação Que é Uber isso Que é Uber aquilo Eu vou ficar fazendo Vai dar visualização Mas não vai resolver nada A questão do canal O foco Não é ficar reclamando Que isso Que aquilo Reclama Quando tem que reclamar Mas é mostrar pra vocês Como dá pra ganhar dinheiro E pra fazer isso Eu tenho que trabalhar Se eu não trabalhar Eu não vou mostrar pra vocês Que dá Aí sim Eu tenho que ficar em casa Fazendo só vídeo de reclamação Porque vocês não sabem Como é que funciona A máquina da internet A máquina da internet É assim Se eu quiser ficar em casa Só fazer vídeo de reclamação Vocês vão assistir Vou estar ganhando dinheiro Do mesmo jeito Mas não é a vibe minha Sabe O canal crescendo ou não A vibe minha Não é essa que eu quero no canal Eu não quero essa negatividade Esses mimizentos Eu quero longe daqui Vai com Deus Pelo amor de Deus Saia daqui Não é o foco Outra coisa que eles falaram pra mim Foi o seguinte Mas você tá trocando carro Pra gerar conteúdo Ô Hater Eu tenho 200 carros Pra gerar conteúdo Na Bennett Eu nem preciso comprar Um carro sequer Se eu compro o carro É claro que eu vou gerar O conteúdo do carro Que é o meu carro pessoal Mas se eu quisesse Gerar só conteúdo Eu tinha 200 carros Pra gerar conteúdo Pra vocês Um carro por dia Mas eu não vou tentar Botar isso na tua cabeça Porque é difícil né Mas tá tranquilo pessoal Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado mesmo A galera do bem Fica no canal Que aí Vocês que eu quero E essa galera do Mauá Vai pro quinto daquele lugar Tá bom Tamo junto Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se não é inscrito Já se inscreve no canal Grande abraço Boa sorte E boas corridas Um abraço